Bom dia, bem-vindos a mais um novas. E hoje é nosso último dia. Eu tô indo no supermercado agora. Quero comprar umas coisinhas pra gente comer na viagem. Tipo, um lanchinho assim, sabe? Pra gente ter. Porque, na outra vez, eu senti falta disso. E olha que, na vez, só que eu vim só pra Melanie. Então, dessa vez, eu vou lá pra todo mundo. Vocês tão sujos, peraí. Aí eu tava querendo comprar uns biscoitinhos, igual eu compro lá pra Melanie, sabe? Biscoitinho de bebê, assim. E a mãe falou que não tem. Como assim não tem, gente? O que que bebês comem? É que eu tô acostumada a comprar pra ela, né? Tem vários sabores, várias texturas. Mas, aparentemente, aqui não tem. Então, você compra uns biscoitinhos de maisena. Biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho. Vou dar uma olhada aqui, meu vestido vai ficar arrastando no chão. Vai molhar tudo. É... Vou ver o que que eu consigo achar lá. Mas eu queria uns biscoitinhos, tipo os que eu compro. Não teremos. Não teremos. Ou então aqueles... Aqueles negocinhos de fruta, sabe? Que ela sempre come. Acho que eu já mostrei aqui pra vocês. Tipo um purêzinho de fruta. Que vem numa embalagem que ela vai segurando e vai puxando. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Ela tá muito na pera na porta. Parei muito perto da pilastra. Mas eu acho que também não vai ter. Vamos ver o que que eu vou conseguir achar lá. E... Ai, o que mais que eu tenho que comprar? Acho que é só. Só coisa de comer mesmo, assim. Uns lanchinhos. Minha mãe pediu pra eu comprar um macarrão. Pra ela fazer de almoço pra gente. Hoje eu vou visitar uma amiga minha. Gente, tô tão feliz. Tô tão animada. Ela teve filho também. O Owen. É a Stephanie. A gente morava na Flórida. Ela morava em Orlando. Eu morava em Miami. Na verdade, perto de Miami. E a gente se encontrou algumas vezes na Flórida. A gente fala mais pela internet. Assim, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Mas a gente já se encontrou algumas vezes. Acho que umas três, quatro vezes. Ela já até passou um Natal comigo. Lá em casa na Flórida. E aí ela mudou pro Tennessee. Tennessee? Que ela tá morando? É, acho que é Tennessee. Eu sempre esqueço os estados. Então, tipo, a gente tá muito longe, sabe? Tipo, eu em Utah. Eu tô do lado de cá e ela tá mais... Mais pro lado de lá de... Pro lado de Nova York. Não... Eu não sei onde fica o Tennessee agora. Já até me perdi numa... Eu sei que é longe. É pra lá. Sabe? Pra lá. É... Pro sentido assim, Nova York. Não que fique perto de Nova York. Não fica perto de Nova York. Mas é pra aquele lado de lá. E eu tô pro lado da Califórnia, sabe? É... Então, a gente tá muito longe. E até hoje a gente não se viu desde que a gente mudou, né? É... Ela não conseguiu ir pro meu casamento. Então... Eu não conheço o Owen e ela não conhece a Melanie. Então, a gente vai se ver. Eu vou lá na casa dela. É... De tardezinha. As duas horas. Pra gente se ver. Pra eu conhecer o Owen. Pra ela conhecer a Melanie. Eu também não conheço o marido dela ainda. E ela não conhece o Steve. Ahn... Então, o Nick e o Steve, ambos são americanos. Acho que eles vão se dar bem, sabe? Tipo... Vão conversar e tal. E... E é isso. Tô morrendo de saudade dela. E aí, depois, eu vou pra casa da minha tia. Que vai ser a despedida. A gente vai se encontrar lá. Na mesma tia que eu fui passar o Natal. E aí, amanhã a gente vai embora. Amanhã começa a nossa saga de novo. Da viagem. É... Eu acredito... Acredito que dessa vez vai ser mais tranquilo. Que eu vou tá mais vazio. Então, a gente vai conseguir uma cadeira extra. Pra... Pra Melanie. E... É isso aí. Vamos lá. Vamos... Primeira vez que eu vou sair sozinha também. Inclusive. É... Eu sempre saio com alguém. E eu já vou sair sozinha. Mas tá tudo bem. Sempre sair sozinha, né? Pra todo canto. Não... Não será um problema. Vou lá no Carrefour. E... Vamos ver o que eu acho lá. Pra... Pra Melanie comer. E de lanchinhos. Pra gente comer na viagem. Eu desci um morro aqui agora. Aí eu lembrei. De comentar com vocês. Pra quem não tava entendendo o que eu tava falando. Que aqui é só morro. Só morro. Só morro. Gente. Aqui Gutierrez. Pra quem não é de BH. Talvez não saiba. Pra quem é de BH. Sabe. Gutierrez. É um bairro que tem muito morro. Não só Gutierrez. Tipo Gutierrez. Barroca. Grajaú. Buritis. É... São bairros que tem muito morro. Santo Antônio. São bairros que tem muito morro. E tipo assim. O morro é assim ó. Sabe. Tipo. É muito inclinado. Então. Do que eu tava falando. Eu não tô mais acostumada a dirigir morro assim. É porque o morro é realmente assim. É assim ao ponto de não poder subir. Só pode descer. E alguns nem descer. Tá. Tem rua que é fechada. De tão inclinada que é. A rua é fechada. E os carros não podem. Passar por ali. É nesse nível. E porque. Porque Belo Horizonte é assim né gente. Belo Horizonte é um. É uma cidade que tá completamente no morro. Então. Alguns bairros tem menos. Tipo. Savasse. É. Centro. Não tem. Tanto morro. Com certeza. Outros também não tem tanto morro. Mas. Aqui. Onde eu. Morei. E aonde. Né. Meu avô continua morando. Minha mãe continua morando. Tem morro demais gente. Demais. E aí. O Steve ficou apavorado. Porque a gente não tem assim em Utah. Não tem morro desse jeito em Utah. Tem. Alguns. Poucos. Morrinhos. Assim. Pequeno. Inclinação. Mas. Desse jeito não tem. Tem as montanhas né. Mas. Não estou considerando as montanhas. Estou considerando as cidades. Não tem morro desse jeito. E aí. No primeiro dia eu fiquei um pouco assustada na hora de dirigir. Porque eu pensei. Gente. Como que eu dirigi aqui. Esse carro não vai. Não vai sair. Derrapando aqui. Nessa. Nessa. Nessa pirambeira aqui. Mas não. Só quando tá chovendo. Quando tá chovendo também tem alguns morros que. Não pode descer. Tipo esse que eu desci agora. Quando chove. Tem que pegar outro caminho. E tá meio molhado. Porque tava chovendo. E eu esqueci desse detalhe. Mas desceu tranquilamente. Enfim. Não tivemos problema não. Mas se eu tivesse lembrado que não podia. Descer com ele molhado. Teria pegado o caminho. Mas agora já foi. Sobrevivemos. Sobrevivi. Sobrevivi. Sobrevivi no caso. Mas eu sou uma. E deu tudo certo. É. E. Eu já cheguei aqui no estacionamento do Carrefour. Então vamos lá. Ó. Comprei esse Belvita aqui. Que. Eu sempre compro dele lá. Então. Uma delícia. Comprei dois pacotinhos. Que só vem três aqui. Nessa caixinha. É. Três. Embalagens. Individuais. Comprei. Clube social. E comprei esse daqui. Que. Não é. Bem assim. Pra. Bebê. Né. Mais pra criança. Sabe. O segundo ingrediente. Já é açúcar. Então significa que isso aqui é puro açúcar. É. Mas foi o único que eu achei menorzinho. Assim. Sabe. Pra ela conseguir segurar e comer. Então é. Ó. Quem tá procurando uma oportunidade. De investimento. Faça uma linha. De. Biscoitinhos. Pra beber. Com. Sem açúcar. Ou com. Pouquíssimo açúcar. Tem uns de arroz. Que derrete na boca. Porque é tão prático ter esses biscoitinhos. Sabe. Pra você ter na bolsa. Que as vezes você tá fazendo alguma coisa na rua. Aí não consegue ficar parando. Pra poder. É. Dar comida. Alguma coisa assim. Ter um biscoitinho é tão bom. Sabe. Então é ó. Uma oportunidade. Quem quiser criar. Uma. Linha de biscoitinhos. Pra. Bebê. Tá aí. Um mercado que. Não. Pode até. Sei que tenha. Mas não tem. Em supermercado. Não tem em qualquer lugar. Pra comprar. Sabe. Então. Acho que. Você aí. Que está. Procurando. Uma oportunidade. Ela está batendo na sua porta. Agora vamos pra casa. Eu esqueci meu celular em casa. Gente. Deixei ele carregando. Cabeça. Cabeça. Viu. Que cabeça. Minha. Essa pracinha aqui ó. Trabalhava aqui com a minha mãe. No food truck. Que saudade dessa pracinha. Ó. Era tão gostoso. Opa. Preciso trocar a marcha. Era tão gostoso trabalhar aqui. Quer ver ó. Vou mostrar pra vocês o morro que eu desci. Ai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pode ir. Mocho. É esse morro aqui ó. Não pode nem descer. Nem subir caminhão. É esse aqui. Parece normal né. Mas é que lá em cima. Que ele. Fica. Perigoso. Que saudade dessa rua. Eu morava na rua de cima. Ali. Pra esquerda. E eu tava aqui todo santo dia. Fazendo as coisas pro meu avô. Ai. Muito gostoso. Muito gostoso poder andar a pé. Coisa que eu não faço lá. Agora vocês vão ver o morro que o Steve quase morreu. Quando ele desceu a primeira vez. Eu tava com a minha mãe. A gente tava voltando do aeroporto. É esse aqui ó. Ó. Você não vê o final do morro. É esse aqui. Esse aqui também não pode descer. Caminhão. Mas descer. Você sobe. Pelo menos. Você consegue descer. Você consegue subir. É esse aqui. Parece um morro qualquer né. Mas. Não é não. Ele é. Bem. Inclinado. Eu já cheguei aqui na casa da minha mãe. Tô esperando o meu saído. Portão. Pra poder entrar. Ponte de ano. Acabei de sair do banho. Nem pintei meu cabelo ainda. Ai. São 10 horas da manhã. Ontem. Eu fui. Na minha amiga. Muito bom ver ela. E conhecer o Owen. Nossa. Até com o cara inchado. Acabei de acordar. E. A gente arrumou as malas ontem. Eu fui na minha tia também. Pra despedir de todo mundo. As malas já estão prontinhas. Aqui. E ali. As malas estão super leves. Gente. Tá vazio a mala. Porque. Quando a gente veio. A gente trouxe um tanto de coisa. De presente natal e tal. E agora. Tá vazia. Bom dia. Boca de peixe. Bom dia. Não. No olho não pode amor. Boca de peixe. Comer a sua mão. Ah. Então. Eu tenho que ir lá no meu avô agora. Despedir dele. Tem. O cabelo aqui. E. Aí eu volto pra cá. A gente vai sair de casa. Tipo umas. Meio dia e quarenta. Uma hora. Nosso voa às quatro quarenta. Então acho que tá. Em tempo. A gente enfiou a mala de mão dentro daquela mala. Pra não precisar ficar carregando muita coisa. Porque já tem o carrinho. Já tem as duas mochilas. Então a gente enfiou lá dentro. E olha o tanto de comida que tá aqui dentro da mochila. Olha só. Temos clube social. Seis clubes sociais. Tem esse biscoitinho da Elvita. Seis também. Biscoito de polvilho. Tem esse biscoitinho aqui da galinha pintadinha. Tem fórmula. Tem três negocinhos desse aqui de fórmula. Tem esses biscoitinhos aqui. Que é a hora que eu tava procurando pra comprar aqui pra Melanie. É. Eu achei na mala. Então ainda tem três pacotinhos. Dois desse na verdade. E um desse aqui ó. Esse. Esse aqui que eu tava falando. Biscoitinho pra bebê. Que ele dissolve na boca. É. O que mais? Ah, vai precisar de uma fralda. Ela vai tomar banho. Deixa eu pegar uma fralda aqui pra ela. Aí eu coloquei um tanto de fralda aqui. Aqui tem mais fralda. Tem o lencinho amedecido. Tem dois pacotes de lencinho amedecido. Tem um que tá quase acabando e tem esse que tá fechado. O que mais que temos aqui? Barrinha de cereal. Os documentos. Os passaportes eu coloquei aqui na frente pra ficar mais fácil. Aí estão os três passaportes aqui. O meu. O do Steve. E o da Melanie. O americano. O brasileiro ela entrou e o americano ela sai. O que mais? Tem esse negocinho aqui de biscoitinho também. Que distraiu bastante ela na vinda. Porque ela fica enfiando a mãozinha aqui ó. Pra pegar. Sabe? Aí ela gostou. Temos brinquedinhos. Tem esse aqui que ela gosta de ficar mordendo. Tem bateria da minha câmera. Tem esse brinquedo aqui que ela ganhou ontem. Da Stephanie. Que ela amou. Que é tipo um... Um celularzinho. Tem vários joguinhos aqui. Tem até o jogo da cobrinha. Que eu não lembro como que eu acho ele. Eu sei que ontem. Sabe aquela cobrinha? Não é esse. Não é esse. Eu não sei como que eu jogo o jogo da cobrinha. Tem que descobrir ainda quando que mexe nisso. Enfim. Ela amou esse brinquedinho. E tem outro aqui também que ela ama. Que é esse daqui. Que ele faz barulho. E assim já lhes. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto